Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de Um Químico Digital. E agora, nessa segunda parte do tutorial de Canva, que eu vou mais fazer como uma apresentação da plataforma, eu vou mostrar como criar algum conteúdo, para quem nunca criou conteúdo no Canva. Então, uma das formas de fazer isso, é clicando no botão Criar um Design, ou já escolher uma forma pré-pronta, como eu tinha mostrado no tutorial 1, eu vim aqui na aba Educação, eu já tenho uma dessas abas abertas aqui. Planejadores, por exemplo, eu já tenho pré-selecionado alguns planejadores com a cor verde, e eu vou escolher algum tipo pré-ponto aqui, agenda semanal, diária. Eu vou botar aqui um cronograma de projeto, que é uma coisa que a gente faz bastante no meio escolar. Então ele vai selecionar um cronograma de projeto, eu vou colocar uma cor verde, não tem nenhuma cor verde, com paciência, vou botar de qualquer cor. Vou botar azul, não ver se tem azul. Tem um azul aqui bonitinho. Depois eu posso mudar a cor. E eu posso personalizar esse template se eu quiser. Então eu vou clicar aqui, personalizar template. Bom, o fato é que a criação de qualquer material no Canva é padrão, independente do tipo de material que a gente esteja criando. Por que eu digo que é padrão? Porque nós temos que prestar atenção nesta barra lateral à esquerda, em que aqui nós temos os templates, que nós podemos mudar de ideia no meio do caminho. E, clicando em qualquer elemento da apresentação, do documento, do material que eu estiver criando no Canva, todos os elementos, eles são editáveis. Então eu posso mudar a cor, posso suprimir, posso adicionar, posso duplicar. Muitas coisas funcionam clicando com o botão direito sobre o elemento. Posso excluir, posso colocá-lo para trás e colocar algum outro objeto em cima. Posso enviar para frente, para trás. Posso animar. E, eu posso adicionar outras coisas. Então, onde é que eu adiciono elementos à minha apresentação? Aqui, em elementos. E o mais interessante é que, além de ter alguns elementos pré-selecionados, linhas, figuras, adesivos, fotos, vídeos, todos os materiais gratuitos, eu ainda posso procurar por tema. Então, eu quero botar aqui, vamos supor, projeto. E ele vai me mostrar aqui algumas sugestões de projeto. Então, eu vou clicar e arrastar. E, diminuir um pouquinho o tamanho. Vou botar aqui no meio. E eu quero que ele fique por trás. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás. Aqui, eu posso mudar a opacidade também, se eu quiser. Não vou fazer isso agora. O texto, se eu clicar duas vezes sobre uma caixa de texto, eu posso editar o conteúdo. Ah, a palavra semanal ficou muito comprida. Vou redimensionar o tamanho da caixa. Vou botar aqui, agenda. Aqui, semana. Vejam, é muito simples editar. Mês. Ah, não gostei da posição aqui. Eu vou colocar para cá e vou diminuir um pouquinho. Vejam, ele é bem flexível. Ah, não quero essa estrelinha aqui. Então, eu vou simplesmente apertar o botão DEL. E vou colocar no lugar da estrelinha. Esse. Esse colinhozinho de projeto. Eu posso adicionar também elementos, imagens, vídeos e até mesmo áudios criados por mim. Ok? Aqui é um áudio para um vídeo que eu criei no Canva. Então, eu posso fazer upload. Posso também adicionar elementos textuais com fontes diferenciadas. Olha, tem muita opção de fonte aqui. Aqui também eu posso adicionar áudios livres para reuso. Então, também posso escolher por temas. Por exemplo, rock. Suspense. Romântico. Pop. Country. Piano. E por aí vai. Alguns vídeos simples também que ele proporciona. Se eu quero apenas um vídeozinho para ilustrar. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o fogo. Eu botei esse vídeo aqui. Do Homem das Cavernas. Usando fogo. Também tem a questão dos logotipos. Que a gente pode criar no Canva. E depois tem uma série de outros aplicativos do Canva. Que podem ser usados. Posso integrar com o Google Drive. Com emojis. Com o YouTube. Posso fazer desenhos. Se eu tiver uma mesa digitalizadora. Criador de avatares. GIF para botar GIFs animados. Pexels para pesquisar imagens. E uma variedade enorme de ferramentas. Que nós podemos lançar mão. Para tornar nossos objetos mais interativos. Olha a quantidade de coisas que tem disponível aqui. Bom, se eu quiser adicionar mais uma página do meu planejador. Fazer uma para cada semana do mês. Eu posso simplesmente adicionar uma página. Aqui ele adicionou uma página em branco. Ou eu posso duplicar a página. E o duplicar é aqui em cima. Duplicar. Vejam que ele fez a página 2 agora. Exatamente com a aparência da página 1. Inclusive com o erro de grafia que eu cometi aqui. Eu botei semana com a segunda letra maiúscula também. Bom, o fato é que eu posso também compartilhar essa criação com outras pessoas. Então eu venho aqui no canto superior direito. Compartilhar. E eu posso inserir o e-mail de alguma pessoa. E eu posso conferir a essa pessoa. Ou a qualquer pessoa com o link. Eu posso conferir... Deixa eu botar um e-mail aqui qualquer. Vou botar meu e-mail institucional. Tá. Eu aqui, eu sou proprietário. Não posso me adicionar. Vou adicionar um outro e-mail aqui. Ok. Então eu vou conceder a essa pessoa o direito de editar o meu documento. Então essa pessoa receberá um e-mail convidando-a para participar da equipe de edição desse documento. E aí a edição pode ser colaborativa. Se nós estivermos pensando em usar a ferramenta com o fim de promover um ensino mais conectado. Essa atividade de edição colaborativa é interessantíssima. Óbvio que não dá para explorar tudo nesse pequeno vídeo tutorial. Mas a criação de qualquer formato de documento no Canva segue sempre essa lógica. Então a gente aprendendo a fazer com o planejador. A gente consegue aprender a fazer para os outros tipos que o Canva tem disponível. Então esse segundo tutorial era mais para dar um panorama sobre a estrutura de criação de materiais didáticos no Canva. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.